quando a gente utiliza uma moldeira cirúrgica um guia cirúrgico prototipado, impresso baseado no planejamento impresso através do planejamento além da posição protética que ele vai te dar ele vai te dar o mais importante que é a posição da sua plataforma é isso que é importante toda vez que a gente faz um implante guiado a gente sempre pensa na posição da plataforma e a inclinação do implante dependendo do tipo de prótese que a gente vai utilizar aí o cara me fala assim mas beleza, eu tenho que fazer um guia cirúrgico porque eu vou gastar com guia cirúrgico um guia cirúrgico hoje custa 350 pratas como é que eu vou repassar isso para o meu cliente 350 pratas a cirurgia vai ficar cara a primeira coisa que eu pergunto você como dentista você acha a cirurgia guiada cara para o seu cliente? você fala isso para o seu cliente? porque eu já ouvi muito de colega isso eu já ouvi muito de colega falar assim cara, a cirurgia guiada não faz não porque é cara não faz algum procedimento porque é cara toda vez que a gente faz odontologia quando a gente faz odontologia a gente está falando sobre dentista a gente faz odontologia com objetivo primeiro a gente entra na faculdade para fazer odontologia porque falam que é muito bonito aquela história mas quando a gente sai da faculdade a gente quer um retorno da odontologia a gente não quer uma odontologia fazendo por amor a gente faz hoje por amor mas a gente tem retorno em relação a isso e da mesma forma nas especialidades quando você faz uma especialidade eu fiz implanta odontia por conta do procedimento que eu acho bastante interessante é um procedimento que me dá bastante prazer em fazer mas também por conta do retorno tem muito colega aí que é especialista em várias áreas vai fazendo e não exerce a especialidade muitas vezes por conta de um retorno que a especialidade não dá para ele e se você faz implanta odontia hoje você com certeza está fazendo pelo retorno também pelos resultados finais dos seus casos e também por conta do retorno que você tem nos seus casos tá